O Brasil é o integrante principal do grupo E, é o cabeça de chave, terá junto de si Suíça, Costa Rica e Sérvia, três países que já enfrentaram o Brasil em Copa do Mundo. Contra a Suíça, o Brasil fez apenas um jogo, que foi na Copa de 50 em São Paulo. O empate de 2 a 2 fez com que o Brasil tivesse que ganhar da Iugoslávia na última rodada para passar para a fase final da Copa de 50. Contra a Costa Rica foram dois jogos e duas vitórias. E contra a Sérvia, que é uma herdeira da Iugoslávia, foram vários jogos. E aí o Brasil perdeu. Perdeu a primeira partida de Copa do Mundo em 1930, por 2 a 1 na Copa do Uruguai. O Brasil joga contra a Suíça, enquanto Costa Rica enfrenta a Sérvia. O último jogo do Brasil será contra a Sérvia. E este jogo vai ser importantíssimo, porque depende da posição do Brasil para ver com quem ele joga do Grupo F. Grupo F que tem na liderança a seleção da Alemanha.